Tá na Extra, tá com tudo, Extra FM Gente, tô aqui com uma das estrelas mais aguardadas da noite na TV Extra Aline, como cê tá linda, como cê tá bonita, tá amando amor, Alô? Ai, sempre, sempre Amando meu cachorro, amando minha mãe, minhas parentes Amada, conta pra gente, você sabia que eu fiz uma enquete no rádio show durante a semana? E cheiro de amor, você não tem noção do fã clube que você sabe disso Os meninos estão sempre conectados E você foi uma das mais pedidas do show Como é que é essa cumplicidade com o seu fã aqui em BH? Ai, gente, não sei explicar Isso aqui é uma coisa natural, um amor rosto que a gente tem um pelo outro Amo Minas, amo todos os mineiros E esse amor que eles têm por mim, eu quero retribuir, dobro, né? É muito especial Agora, 25 anos da Rádio Extra agora em maio Eu queria que você mandasse um recadinho pro nosso ouvinte Que curte demais, que pede teu som Afinal de contas, 25 anos de uma rádio no ar, não é pra qualquer uma, né? Não é não, não é não Eu quero parabenizar a Rádio Extra Que eu amo toda a equipe, toda a turma que faz essa rádio maravilhosa Agradecer tanto apoio que vocês dão também pra gente Um beijo pros ouvintes E a Naestra tá com tudo Amobrado retumbante Tem a Aline mais essa beleza na telinha em breve pra gente? Vai ralar algumas coisas aí, depois eu conto Você promete que me liga? Te ligo Responde pelo menos no Twitter Com certeza Aline Rosa, cheiro de amor ao vivo Bom show, amor Beijo, beijo Te dedico, tá? Sucesso Sempre Tá Naestra tá com tudo Extra FM Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau